Meuapa Eu consegui 100 mil inscritos topaaa I cuta 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 Não consegui Mas que porra essa Eu consegui Obrigado Eu tive conta com vocês Eu não teria conseguido nunca E hoje está sendo um dos dias mais felizes da minha vida Porque além de eu bater essa marca de 100 mil inscritos Aqui no Youtube, rapaziada Eu consegui o verificado Quem diria, hein Professor Jesus Leme Do ensino médio Quem diria que o pai aqui teria verificado No Youtube Pois eu tenho verificado no Youtube E a senhorita não tem Mas sobre o verificado eu vou falar em outro vídeo Esse vídeo agora é pra falar dos 100 mil inscritos E dessa marca tão importante Que o meu canal está alcançando hoje O meu canal nunca é e nunca foi Desse estilo de vídeo longo Porque eu comecei a crescer na internet graças aos vídeos curtos Eu sou da era dos vídeos curtos Que eu já produzo vídeo há muitos anos E eu já peguei a época de produzir vários vídeos longos Só que eu acabei deletando esses vídeos Era muita vergonha alheia Mas vamos lá Eu viralizei na internet com vídeos curtos E como que eu bati 100 mil inscritos no Youtube tão rápido Porque foi em 4 meses que eu bati 100 mil inscritos E já estou esperando minha placa Youtube já pode mandar minha placa de 100 mil inscritos Que eu sempre sonhei a minha vida inteira E ter essa placa Desde criancinha Quando a placa era de vidro, sim E tinha um botão dentro Meu sonho era ter essa placa Hoje eu estou conseguindo realizar A placa já mudou, enfim Mas o sonho continua sendo o mesmo E quando a placa chegar eu vou fazer um unboxing totalmente detalhado aqui pra vocês Mas é isso que eu falei O foco do meu canal nunca foi vídeos longos Sempre foi shorts Tanto que esses vídeos longos meus não dá visualização nenhuma O que entrega mesmo é o shorts Mas a partir de agora com esse marco tão grande que eu atingi no meu canal Eu vou começar a investir um pouco nos vídeos longos também Eu sei que a rapaziada não vai ver no início Mas depois que eu manter uma constância aqui no meu canal A galera vai começar a assistir E eu vou ir pegando a manha também de como é que faz essa parada aqui Porque o meu negócio mesmo é vídeo curto Que é aquele que você fica rolando pra cima Eu sei fazer isso É isso que eu sei entregar Mas eu prometo pra vocês que eu vou passar a entregar vídeo longo assim também Que eu acho muito da hora E assim, sinceramente, velho Eu estou feliz demais Estou muito feliz Porque em quatro meses Eu não imaginei que eu fosse alcançar esse número Em quatro meses Eu pensei que talvez, ah, talvez um ano e meio postando aqui Eu consigo 100 mil inscritos Consiga a placa E quatro meses Sabe por que que foi quatro meses? Tem um segredo também, né? Eu produzo vídeo na internet há um pouco mais de um ano Vídeos curtos Pois é, vídeos curtos E eu comecei a postar no YouTube Meu canal é antigo, de 2012 Mas eu comecei a postar shorts aqui Meu canal começou a entregar Em dezembro do ano passado Tem muito pouco tempo E quando eu comecei a postar os shorts aqui no YouTube Eu já tinha vídeos virais salvos no meu celular Um ano inteiro fazendo vídeo para as outras plataformas Nunca nem tinha postado aqui no YouTube O que que eu fiz? Eu basicamente fui pegando os vídeos que eu já tinha E postando quatro, três, cinco por dia E daí o resultado Em um mês e meio Eu já passei ali de 30 mil seguidores E parei de postar com tanta frequência Eu começava a postar um, dois por dia Mas sempre os vídeos que eu já tinha Isso fez eu crescer muito rápido Porque eu já tinha o conteúdo E eu só apliquei ele na prática E a partir de agora Vou focar nos projetos aí de vídeos longos Eu não tenho estrutura nenhuma, rapaziada A estrutura que eu tenho sou eu Eu já tenho um tempo muito ocupado Que é para fazer os outros vídeos Para as outras plataformas todos os dias Tem contrato E tem um monte de coisa que eu tenho que cumprir E acaba que esse estilo de vídeo aqui Não é o meu foco principal Mas eu prometo para vocês Que eu vou tentar trazer pelo menos Um ou dois vídeos por semana Porque eu acredito que assim Eu vou criar uma comunidade mais legal E mais interativa aqui com vocês no YouTube, rapaziada Meu sonho mesmo é fazer só esse vídeo longo mesmo Mas até lá ainda tem muito show para percorrer Agradecer os 100 mil inscritos E a meta agora é um milhão de seguidores Para ganhar a placa de ouro E seja o que Deus quiser Muito obrigado, gente Eu estou feliz de modo, acordo, não E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho